Salve, salve galera! Seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um react de uma gameplay de Kai, sendo feito por um jogador nível muito alto lá da China, então vai ser bacana tudo o que a gente vai ver de gameplay. Se você quiser se cadastrar no canal dele, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E quando você for assistir lá, não esquece de dar o like também. Mas vamos lá para essa react aqui. Já estou na parte da gameplay aqui para a gente dar uma olhada. Ele está jogando de Kai com uma skin lindona, que acho que não tem no nosso servidor não, né? Então bora dar uma olhada aqui no que o nosso brother vai fazer de Kai na jungle, né? Vale lembrar aí que ele está com o Kai na jungle. E para quem está conhecendo o Kai aqui agora, saiba que eu também já fiz um vídeo curto sobre o Kai. Depois dá uma olhada lá para você pegar a informação em menos de um minuto e você vai sair sabendo tudo de Kai. Mas é claro que nesse vídeo também eu vou passar todas as dicas para vocês e a build do Kai para vocês aí que ele vai fazer aqui no jogo. Bora dar uma olhada no que ele vai fazer. Bom, começou aí pelo Blue. Normalmente quando o pessoal começa pelo Blue, vai gankar a outra lane, o outro lado da lane. Ou ele começou pelo Blue para facilitar a parte de mana dele, né? Pode ser ou um ou outro caso, né? Caramba, já está levando o gank. Ah não, o Sheldon está como suporte, né velho? Nossa, o mago já morreu, velho. É, desse jeito que a gente gosta. Caramba, mano. Mal começou o jogo, já morreu três do time dele, velho. Está pesado demais o time dele, mano. E o cara de Django na ranked. Olha como ele... Mano, se fosse um brasileiro numa live nisso daí já estaria bravo, mano. Já estaria suando frio, xingando o time. O cara está tranquilo, velho. Está trocando ideia lá, ó. E vai morrer de novo, mano. Caraca, mano. O assassino adversário está fazendo a limpa, velho. O que é isso, mano? Nossa, velho. Caramba, mano. Lubutô não conseguiu pegar o cara, velho. E agora ele vai para a vala, hein, mano. Nossa, meu amigo. Vai matar. Matou, boa. Mata, matou mais um. Aí sim, mano. Começou lindo, velho. Começou lindo. E assim, ele só pegou a... Nossa, vai matar mais um, velho. Lindo demais. Foi assistência, mas está ótimo, mano. Duas kills e uma assistência. Nessa daí, você vê que ele estava jogando só no farm dele. Só de boa. O time dele estava já entregando o jogo logo de começo, né. E agora voltou tudo aos conformes. O que aconteceu? A gente vê o time adversário dando over, né, mano. A gente vê o time adversário tendo esses probleminhas aí de over, mano. Caramba, estava a tela escura até então. Acabei de tirar o mouse aí para não atrapalhar vocês, família. Só vamos lá. O time adversário começou até a procurar entrar na jungle, né, do Kai, do nosso brother aí. E foi aí onde eles se lascaram, né. Porque o Kai, ele é muito forte. Até mesmo no early game. Ele é um herói muito, muito forte. Tem uma passiva muito boa. Muito favorável para ele na teamfight. E a ultimate também deixa ele muito bom para lutar contra dois, três, né. Mesmo em desvantagem. E foi o que aconteceu. No early game, cara, o Kai, ele tem muito potencial. Principalmente quando ele já tem a ultimate. A gente vê que ele aproveitou isso muito bem. E agora vai farmar, né, mano. Pô, cara, o jogo não está na velocidade normal, né. Agora que eu vi que o jogo está em uma velocidade mais rápida. Vocês me perdoam, velho. Deixa eu voltar aqui, velho. Deixa eu ajustar a velocidade aqui para a gente, mano. Então vocês vão ficar vendo aqui muito mais rápido que o normal, velho. Pronto, agora sim. Estava vendo que o Kai estava andando muito rápido, velho. Eu não tinha reparado. Perdão aí, família. Agora vamos dar uma olhada. Já o tou aqui agora, ó, mano. Conseguiu pegar aqui em cima do Xiaodun. Os caras estão com o Taí, mano. É um herói muito bom, mano. Eu gosto desse suporte. Assim, vai fazer muita diferença. Mesmo quando o time está perdendo, é um suporte que pode pegar o... O... O jungle adversário. O jungle adversário, para quem não conhece, ele fica invisível na ultimate. E se o jungle adversário mata, todas as skills resetam dele. Cara, é um jungle muito forte. Para quem joga Arena of Valor, ele é o Killen, né, no Arena of Valor. Aqui no Honor of Kings, chama... Eu não vou lembrar o nome da menina. Não vou lembrar o nome dela aqui agora. Mas é uma menina muito forte, né, velho? Muito forte. Olha os caras, mano, pressionando lá em cima da jungle. Ele está fazendo... Ele está fazendo o head dele, mano. Ele não quer perder os buffs dele. Tá ligado? Essa aqui é a pegada. Ele quer farmar, farmar, farmar. Não importa se o time está levando invade na jungle e tudo mais. Ele está fazendo a dele, ó. Agora vai aqui em cima do Kao Kao. Ó o X1, mano! E aí? Será que o Kao Kao vai bater porrada? O Tola, mano, está recuperando vida. Mas ele está com o head, mano. Nossa, velho! Mano, não tem jeito. Kai é um herói muito forte para a X1, velho. Ih, mano. E agora já era, velho. Meu amigo, você vai para a mala agora. Será que ele consegue, mano? Recuperou vida! Quase, velho! Olha a cara do cara, velho. Ele foi até e se fechou na cadeira lá, mano. Ficou bravo. Ficou bravo. Caramba, mano. Ele quase levou para a mala também o jungle adversário, hein, mano? Quase. Ah, lembrei o nome do jungle adversário. Chama Aki. Acho que é Aki que chama. Que é a kill, hein? Lá do... Da China. Os caras já querendo desistir, velho. O cara está 4 barra 1, mano. É, até na China. Até na China os caras ficam... Ficam bravos, mano. Vamos ver, mano. Porque esse cara joga bem de Kai, mano. Está vendo? É um personagem bom se você quer virar jogo. Porque ele é muito bom no early game. Até perdendo. Ele é bom para carregar. Se o seu time é um time ruim... O Kai é um personagem que vai conseguir carregar o time, está ligado? Cara, isso é sensacional, mano. E ele está o quê? Só farmando, mano. Vai na jungle. Só está na jungle. Você vê? Que ele não está fazendo nada mais. Ele não chegou a andar em nenhuma torre, mano. Nenhuma... Ele anda no máximo até a torre dele. Ele está só na jungle dele. Tudo que está acontecendo no jogo... É porque o time adversário está avançando demais. E aí ele vai e pega o cara do time adversário, está ligado? Pegou o Kao-Kao lá andando sozinho. O Kao-Kao não aguentou de porrada. E olha que o Kao-Kao é um personagem forte, né, mano? Mas não aguentou de porrada com o Kai, né? Também o Kai agora já está forte. Está afidado, mano. E ele não quer nem saber, mano. Vai farmando. Viu que não tem ninguém na botside. Os meninos estão puxados na botside. Vou farmar a bot. Vai puxar agora. Farmou, está puxando. Será que ele vai querer avançar? Vamos ver. Não, ele vai roubar... Ele ainda está roubando a jungle adversária, mano. Bicho da jungle. Será que ele vai fazer overlord, dragão? Ainda nada, mano. Ainda não fizeram nada. Nossa! Vai conseguir pegar, mano! Meu amigo! Se ele tivesse roubado, mano! Essa skin ali dá pra caramba, né, velho? Mano do céu! Se ele tivesse roubado, ia ser lido, velho. E agora? Marcou o polo, mano. Do outro lado é chato, hein, velho? Ih, vai morrer. Agora vai pra vala, meu filho. Agora não tem jeito. Ah, não. Chegou na torre e está de boa. 10 segundinhas para ultimate. Está vendo? Ele está defendendo agora com o time. Porque formação de bloco, né? Pode rolar aí uma teamfight. Chegou o Lubu, mano. Conseguiu dar knock-up lá. Vai lá. Cai! Boa! Pegou uma kill. Agora vai lá, vai lá. Vai que é tua, mano. Pega mais uma kill, velho. O cara está carregando, mano. 5-1, velho. Pega esse calcão. Já pegou aí no X1, mano. Agora... Ah, boa, velho! O Stilingue foi até o outro lado, mano. Vai pegar a jungle também. Mano do céu! Que lindo, mano! Que jogada linda, cara, mano. Velho, essa gameplay do cara, agora todo mundo que está assistindo aqui esse react, mano, merece clicar no link. Vai lá no vídeo dele, mano. Dá o like. Fala, Vim from Brasil. I'm from Brasil. O cara... Mano, que espetáculo que o cara está trazendo para a gente, hein, mano? Você está doido, mano? Agora o time dele nem quer mais desistir do jogo depois desse time. Os caras conseguiram virar teamfight, mano. Por conta do Kai, mano. O Lubu, claro, ajuda com a ultimate dele. É muito bom para teamfight, para virar jogo e tal. Mas, mano, o Kai que está fazendo a fronte lá, né, mano? Ele vai na fronte, o cara sai fora. Ele está... Olha, contra dois, hein? Agora vai morrer, mano. Olha, aguentou toda a pancada da G. Vai para a vala, mano. Meu amigo! Segura o menino. Agora está contra mais dois, velho. Aí chegou o time. Chegou o time, mano. Vai lá. Pô, mano. Ele demorou muito para chegar. O time estava todo lá longe, né, mano? E o cara que chegou do time nem era para ter ido. Morreu junto, né? Foi de besta. Quem que foi? Foi o mago, velho. Eu nem sei quem que é esse mago que está no time azul, mano. Pela fotinho aí, não dá nem para saber quem que é. Mas dá para saber que o cara joga daquele jeito, né, mano? O mago do time dele... Olha o cara lá. É o cara bravo, mano. Que está tendo que carregar, velho. Mano, que engraçado, velho. A gente se racha aqui, né, mano? O cara lá está passando apuros, mano. Olha a cara dele com raiva. Sem sentimentos, né, mano? Esse mago aí, ó. Ah, eu conheço esse mago. Se não me engano, é a... É o Zata, velho. Se não me engano, é o Zata do... É, isso mesmo. O Zata do Arena of Valor. Você está doido, meu filho? E morreu tanto, cara. Morreu tanto. Para quem não conhece o Zata, velho. Deixa eu ver como é que eu explico. O Zata é um personagem na Ultimate. Ele dá muito dano. Um dano explosivo muito forte. Tá ligado? É o mago de dano explosivo mais forte que tem no Arena of Valor. Aí no Honor of Kings também é a mesma coisa, tá ligado? Só que você tem que acertar o combo da Ultimate, tá ligado? A Ultimate vai, ele... Ele meio que voa e dá uma explosão de dano. E fica invulnerável no momento que ele voa, tá ligado? Você tem que acertar o combo no Arena of Valor. Você tem que acertar pelo menos três vezes o combo. Aí ele voa e dá a explosão de dano. É um combinho, sabe? Tipo uns dashzinho que ele dá e depois ele voa. Ó, o mago está morto de novo, mano. Esse mago está ramelando demais, velho. O que você vai pegar mago, mano? Se não joga de mago, cara? Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus. Tadinho do mago. Às vezes o cara só... Caiu, né, velho? Na vida. Caiu como mago. Não sabe jogar de mago. Mano, olha ele lá. Contra três, mano. O Kai é assim, mano. O Kai você tem que ir na frente, mano. É muito bom pra front line. Muito bom pra TF. Nossa, velho. Dagi. Mano, a sorte deles é que é uma Dagi do outro lado, mano. Dagi não tem perna, velho. Não tem como correr, velho. Vai, pega. Pega esse Marco Polo, mano. Vai morrer, velho. Tá vivaço? Tá vivaço, mano. Já foi no canal dele? Já deu like, mano. Dá o like. Vai no vídeo dele lá. Dá o like. Não sai daqui, não. Vê o vídeo até o final. Comenta no meu vídeo. Fala, Aragames. Que vídeo sensacional, Aragames. Traga mais vídeos. Que eu trago. Ih, agora vai... Que isso, menino? Que... Foi obliterado, mano. Que que é isso, mano? Olha só. O cara vai chegar aqui. Ó o Diego todo feliz. Eu vou levar... O Kai tá com 20% de vida. 15% de vida. O outro tá com vida cheia. Vai chegar aqui, ó. Desperto. Vai chegar desperto. Chega mais. Ó, ó. Vida cheia, hein, mano. Quase cheia, vai. Foi lá. Fez tudo errado. O Kai soltou, mano. Soltou, velho. Uau! Explodido. Explodido, mano. Não aguentou um ataque, mano. Deve ter tirado 80% da vida. Vou dizer que o AD Carry deu um pouquinho de dano lá, né? Deve ter tirado, sei lá, 30%. Mas 70% foi do Kai, velho. Obliterado, mano. E como é que o Kai deu tanto dano assim? Vou explicar. Quando o Kai solta o Estilingue, a primeira magia lá dele. Primeira habilidade? É a primeira habilidade? Acho que é isso mesmo, velho. Calma aí. Isso mesmo, velho. Quando o Kai solta a primeira habilidade, o próximo ataque dele dá um dano mais forte. É a segunda, na verdade. É isso? É a segunda. Depois da segunda habilidade, o próximo ataque é mais forte. Então foi no hitzão mesmo dele que ele deu dano, velho. É isso aí. O Kai, depois da segunda habilidade, dele soltar a segunda habilidade, o próximo ataque é pancadão, velho. Tá ligado? É bom. É isso? Segunda? É, acho que é a segunda, mano. Preciso ver meu vídeo do Aragames, cara. Pra eu lembrar se é a segunda ou se é a primeira. Mas, dane-se. Ou é a segunda ou é a primeira. Você solta a magia e depois o próximo ataque é mais forte, tá ligado? Tem que ver aí na cinemática. Você vai ver. Quando ele soltar a magia e depois ele dá uma aproximadona no hit. É porque é aquela, tá ligado? Eita, vai pegar de porrada, mano. Não adianta, calma, calma. Mano, o cara tá muito forte. 12 barra 2, meu filho. 12 barra 2, não tem o que fazer, mano. O cara tá... Nossa, mano. Deu até vontade de eu ligar o jogo e jogar de Kai agora, velho. Não sei vocês, mano. Nossa, mano. Outro nível, cara. Outro nível, velho. É isso aí, ó. Depois da segunda, mano. Depois da segunda. É isso aí, ó. A primeira é bom porque só dá o slowzinho no adversário e aumenta a velocidade de movimento dele. Quando você acerta a primeira com o Kai, aumenta a velocidade de movimento do Kai e a velocidade de ataque também, tá bom? Fica muito bom. É muito bom. É isso aí, mano. O cara tá... Joga bem, né, mano? Vou começar a usar só o Kai, velho, na minha ranking agora, velho. E essa skin é mó bonita, velho. Acho que não tem no Brasil, mano. Que desgrama, hein? Lembrando, galera. No final do vídeo eu vou passar a build aí pra vocês, hein? Fica aí. Fica aí no fim. Até o fim do vídeo. Vai lá, Kai. Não para não, meu filho. Agora não para. Mas com o teammate ele tem muita resistência, mano. E o Lubu... Se o Kai não consegue fazer a fronte, o Lubu faz a ultimate, mano. E consegue fazer a fronte. O time tá bom, tá bacana, mano. O Lubuzão faz toda a diferença, mano. O que tá complicado é esse mago deles, mano. Tá muito ruim, velho. Olha só o cara lá debaixo da torre, mano. Levaram a torre, né, meu? O mago vai avançando lá. Não quero nem saber de nada, mano. O mago chegou lá, tava morto. Depois eu quero... Será que vai mostrar o KDA do mago, velho? Que tristeza, né, mano? Ó, você vê todo o time formado lá em cima e o mago tá onde? Tá no mid, sozinho, mano. Esse mago que joga lá, velho. Joga igual os caras que vai na minha ranked, mano. Igual a galera do Brasil. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Estranho, né? A gente vê um chinês fazendo umas jogadas estranhas. Nossa, Thaí pegou lá, mano. Já morreu a Daji. Daji, né, velho? É um personagem com muito dano, mas tipo... Velho... Nossa, tá jogando bem a AK, mano. Tá com muito dano, mas não tem jeito, velho. Cada um... Qualquer um que cai no Kai... Apanha, né? Então o que eu tava falando da Daji é complicado porque ela não tem mobilidade, né, mano? Precisa de um time pra ajudar muito. Uma fronte muito boa, tá ligado? E o Xiaodun tá muito do lado do Marco Polo. Até porque Marco Polo é um herói que vira muito jogo, né? Faz toda a diferença. Que nem o Kai grande desse jeito. O único que consegue encarar e obliterar esse Kai é o Marco Polo. Porque vai dar dano real, tá ligado? Mesmo assim, a armadura do Kai, ele dá resistência pra ele. Então mesmo que seja dano real, vai ser um dano real mais fraco. Porque ele vai estar resistente, tá ligado? Então é... O Kai é um herói sensacional, né, mano? É fácil de jogar e é forte. Pra você que tá querendo começar a jogar de Kai, o Kai é só questão de você acostumar. Você tem que acostumar a entender o ultimate dele. O quanto que ele aguenta com a ultimate. Até quanto você pode ficar. Quando você tem que sair, tá ligado? É, nossa, mano. Ele acerta a primeira, ele dá um slow. Parece que é gigante, mano. O slow parece que tá 10 vezes maior do que o slow normal, né, mano? Tá muito bom, velho. O cara é muito bom, velho. É, o esquema quando você joga de Kai, pessoal, procurar sempre acertar a primeira, mano. Porque você vai aumentar a velocidade de ataque dele. Você vai aumentar também velocidade de movimento. E dá slow no adversário. Então é muito bom, tá ligado? Ih, caraca. O Marco Polo, mano, não matou. Não matou o Kai. Tá vivaço. É o Kai, né, mano? Ih, reviveu, mano. Morreu, mas reviveu. E o cara já trocou a arma, mano. Incrível, velho. Bom, vai pegar a Aki. Aki ficou invisível. Tá fugindo lá, mano. Tá tentando pegar o Tai aí. Não conseguiu. Beleza. Tá vivaço, mano. Agora é partir pro GG, meu amigo. Qual que será que é o nome do cara, né, mano? Não sei o nome dele. Canal chinês, mano. Até aí eu falaria... Meu amigo Tao falaria o nome dele, né? Mas eu não sei. Agora lascou. Vou ter que chamar ele só de amigo. Mano, mas que jogadas, hein, velho? Que jogadas, mano. Tô curtindo demais essa gameplay dele, velho. Agora é GG, né, mano? O cara vai levar sozinho. Tem dois dragão lá, mano. E já era GG, mano. Olha a cara dele. Carregou, meu filho. Carregou, mano. Carregou, mano. Deixa eu abrir aqui a build, mano. Vou ver se eu pego aqui a build rapidão pra vocês. Enquanto isso, vamos ver se ele vai trazer mais coisa aqui, ó. É... Nove estrelinhas o cara tá, né? Mesmo assim, mano. Chegar nove estrelas lá na China não é que nem aqui no Brasil, não. MVP, é claro, né? 14.5. E acabou o vídeo, né? Não dá pra saber o quanto que tava. Ele nem olhou a build, mano, pra gente saber o quanto que tava... A build dos adversários, tá ligado? Pra ver como é que tava o KDA da menina lá. Não mostrou aqui, né, velho? Pô, my friend. Pô, my friend. Aí você me deixa triste, my friend. Queria ver... Queria ver como é que foi o KDA da menina, velho. Pra você que tá vendo o vídeo aí e contou, tá ligado? Quantas vezes ela morreu, mano? Eu não sei, velho. Eu não sei, mano. Eu queria saber, velho. Caraca, mano. Esse mago do adversário, mano. Vou trazer a build aqui que eu separei do Kai. Pra vocês verem aí. E as arcanas, tá bom? Tá aí, ó. Abri no meu Canva mesmo. Que eu esqueci de separar o negócio. Então vou abrir por aqui pra vocês darem uma olhada. Tá aí, ó. Esses itens aqui é uma build mais tanker. A minha, tá ligado? Não é uma build talvez igual a dele. Então a minha sugestão aqui é tanker. E aqui tá os itens, né? Destino, caça, harmonia e vazio, beleza? Vamos ver aqui os itens que ele fez, né? Ele mostra lá no finalzinho. Uma parte aqui do vídeo, ó. Aí, ó. Tá fazendo... Vai, algumas coisas até parecido, né? Aqui, ó. Tá bom? Essa aqui foi a build que ele fez. Um pouco diferente da minha. Mas a minha sugestão é bacana também, tá bom? É isso aí. Obrigado a todo mundo que curtiu aí o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se tá conhecendo o canal aqui agora. Brigadaço, mano. Mano, curti demais a gameplay do cara. Quero trazer mais gameplay dele. Se você quer ver mais gameplays como essa, comenta aqui embaixo também. Comenta também pra ajudar o canal, mano. Preciso muito dessa sua ajuda, beleza? Brigadão por ter ficado até aqui. Agora tem mais vídeos da Aria Games aí em volta. Um beijo e abraço. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!